Hoje eu tô aqui pra te contar as maiores dificuldades em algumas matérias que eu encontrei em arquitetura e urbanismo. Então se você aí tá curioso, não esquece de já se inscrever aqui no canal pra receber mais conteúdos nesse estilo. Também deixar o seu like, que isso apoia muito o meu trabalho. E caso você vá comprar qualquer coisa na Amazon, primeiro link aqui da descrição, você vai tá aí me ajudando com o meu trabalho na internet. Então vamos lá! Oi, oi pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski, seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje eu tô aqui pra abrir meu coração pra vocês e contar de fato quais foram as matérias que eu mais tive dificuldade em arquitetura. Sim, eu escolhi uma, então eu vou falar a matéria mais difícil pra mim, mas como eu sei que cada ser humano é uma pessoa diferente, né? Essa pluralidade, inclusive, é muito legal. Eu decidi escolher algumas outras matérias também que eu tive dificuldade com coisas específicas pra conversar com vocês e também pra mostrar esse outro lado dessas outras matérias, que quem sabe pode ser a sua maior dificuldade, pra deixar o vídeo um pouquinho mais rico. Então, ó, já vou revelar que a matéria mais difícil pra mim e que pode ficar tranquilo que nem sempre você vai ter essa matéria foi Física 1. Sim, gente, Física 1, no nível de engenharia mesmo, a nossa física foi basicamente igual à física de engenharia lá na faculdade. O professor só aliviou em algumas coisas mesmo, assim, mas a matéria em si era a mesma, tanto é que a gente fazia com o professor de engenharia mesmo. E lá na UTF, a UTF-PR, eu estudo em uma faculdade pública e ela é muito focada em engenharia, engenharia é muito forte. E arquitetura é um curso mais recente lá, sabe? Agora já tá, claro, é um pouquinho mais tempo e tal, mas de forma geral é um curso recente. Então, até a divisão do departamento foi recente, enfim, várias coisas ainda estão caminhando, ainda estão evoluindo. E quando eu entrei, algumas matérias eram muito diferentes. Hoje, já, se você fizer Física lá na UTF, pelo que eu sei, já é diferente, já é mais aplicada a arquitetura mesmo. Então, calma que nem sei onde você vai passar por esse sufoco, mas esse foi o sufoco que eu escolhi pra contar pra vocês aqui como principal. Porque, gente, pensa só, e olha que eu geralmente gostava de matemática, sabe? Na escola, assim, era uma matéria que, de forma geral, me dava bem. Física eu tinha um pouco mais de dificuldade, já admito. Mas, gente, eu lembro que mudava a fórmula do que eu estudava no cursinho. E, se eu não me engano, a gente teve no segundo período, no segundo ou no terceiro, não lembro. Eu acho que foi no segundo, sim. E aí eu já tinha esquecido das coisas do cursinho, sabe? E aí a forma que o professor explicava era muito diferente do que o vestibular, sabe? Sei lá, foi muito esquisito, de verdade. Eu passei raspando, se eu não me engano, foi com seis, assim, que a média lá da faculdade foi bem próxima. Ou foi, tipo, seis e dois, seis e quatro, sei lá. Mas foi no sufoco, gente. Eu estudei muito, fiquei nervosa mesmo, com medo de não passar. Essa foi uma matéria que me deixou com medo de não passar. Acho que foi a única que causou esse desespero, sabe? Real, assim, de bater na água na bunda. Acho que foi a única, gente. Mas, enfim, essa é a minha matéria mais... Se eu fosse pra escolher, seria essa. Mas, como eu falei, nem sempre vai ser dessa forma. Mas, junto com isso, eu vou falar sobre outras matérias de exatas que eu tive e que também já eram mais focadas em engenharia, tá? Como eu falei, da minha faculdade lá é algo mais específico. Talvez tenha na sua e talvez não. Talvez seja mais focado em arquitetura, provavelmente. Talvez não. Mas só lembrando que cada faculdade é uma faculdade. muda bastante em arquitetura é isso. Também coloquei que eu tive matemática 1 no meu primeiro semestre. E foi uma matéria também mais de exatas, mas que basicamente era sentar e estudar, sabe? E dava certo. Porque em física eu sentava e estudava e não dava certo. Não tava dando. Mas foi tranquilo, assim. Eu lembro que a gente usou matriz, conjunto, umas coisas do ensino médio e mais avançadas também. Mas meio que seguia aquela história. Também foi uma coisa meio aleatória pra arquitetura. A gente teve vetor também. Tipo assim, era de engenharia mesmo. Matemática 1 de engenharia, assim. Também só foi aliviada algumas coisas. Eu acho que a gente não chegou a fazer derivada integral, por exemplo. Mas não tenho certeza. Posso estar errada. Mas se eu não me engano a gente não fez, não. Aí também teve sistemas estruturais e probabilidade estatística. Probabilidade estatística foi um sufoco específico. Como eu falei, né? Lembrando sempre que eu não quero ninguém desesperado. Saindo desesperada depois de assistir esse vídeo. Mas a minha faculdade tem esse foco mais em engenharia. Então tem essas matérias mais focadas pra exatas, assim. Por exemplo, probabilidade estatística. Era uma professora, gente. Que ela meio que falava espanhol. E ela escrevia no quadro uma mistura de espanhol com inglês. E ela dava aula de probabilidade estatística. Tipo assim, foi um sufoco. Mas eu lembro que a gente estudou muito. A gente sentava e estudava. Resolvia exercício, fazia revisão. Estudou muito mesmo, assim. Então, olhando agora, não foi nada traumatizante. Física foi mais traumatizante, sabe? Eu lembro que foi difícil. Mas foi basicamente sentar e estudar, sabe? É isso. Exatas acaba sendo mais isso de ficar repetindo. Tentando entender. Fazendo fórmula e tal, sabe? Então, foi mais nesse sentido essas. Mas física, de fato, me marcou um pouquinho mais. Agora entrando pra outra categoria. Que é quando o professor não ajuda. Essa é a categoria de agora. E aí eu coloquei duas matérias. Matérias que, quando eu penso assim, matérias que eu tive dificuldade por conta do professor, eu lembro delas. Foi aspectos jurídicos e aplicados. O problema foi a nossa turma ter entrado quando a professora que der essa matéria, ela fez uma viagem. Acho que ela tava voltando de doutorado, alguma coisa assim. E aí teve uma substituta antes. E aí a professora só chegou pra aplicar a prova, gente. Vocês já imaginam que deu cagada, né? Pensa que aí a prova foi totalmente diferente. A turma inteira foi mal. E aí ela ficava, tipo, desconfiando da gente. A gente tentava argumentar com ela. Sabe? Umas coisas assim. Foi bem desgastante a matéria, assim. Eu lembro que... Nossa, eu saí irritada da aula, sabe? Porque, cara, eu lembro de umas discussõezinhas, assim, com a professora. Tipo, a turma inteira dizendo a gente não teve isso. A gente não aprendeu isso. Ou, sei lá, a senhora não passou isso. E aí ela, não, eu passei sim, não sei o quê. Sabe? Umas coisas meio assim. Então, enfim. Teve essa questão. Aí também a gente teve uma questão com paisagismo que me marcou bastante também. Foi paisagismo 1. Mas os profs que deu esse rolê nem estão mais lá na faculdade também. Eu sei que tem gente da UTF que me assiste de períodos anteriores. E eles eram muito legais. Eu gostava muito deles, de verdade. Só que aconteceu um problema de comunicação ali. E atraso de mostrar nota. Que aí, assim, das assessorias, eles diziam, tá tudo ótimo, top, parabéns. E aí a gente entregou pra eles o projeto. E aí eles não entregavam a nota. E aí a gente ficou, beleza, a assessoria tava top, entendeu? Foi todo mundo bem bom, assim. Faltando uma semana pra entregar a próxima etapa, a gente seguiu a mesma linha. Porque as assessorias estavam boas. Quase a turma inteira também foi meio mal, assim, do nada. E aí a gente teve que refazer o projeto inteiro em uma semana. E eu não gosto disso, sabe? Já tava quase tudo pronto. Já távamos pensando em prancha e tal. Então foi meio desgastante com isso. Admito que eu fiquei meio traumatizada com o paisagismo depois dessa experiência. Mas foi só por causa disso mesmo que essa matéria tá aqui. Mas pra lembrar também que, cara, essa questão de professor influencia muito na nossa jornada da faculdade, né? É engraçado como isso acontece, né? Também tiveram algumas matérias que eu tive um problema com o professor e que ele não aparecia pra dar aula. Jesus. E eu nem lembro dessa matéria. Tipo assim, eu não lembro mesmo. Eu acho que era solos. Não tenho certeza. Enfim. Eu basicamente não tive, né? Porque eu não tinha professor. Mas essa questão às vezes também acontece. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre todos os meus semestres. Então se você quer saber como foram todas as minhas matérias desde o primeiro período, tem uma playlist completa pra você em que eu mostro trabalhos, falo sobre as matérias. Tudo muito completo e aí eu tenho certeza que você vai ter, assim, uma noção incrível da faculdade. E eu falo no preto e no branco, sabe? Se deu problema eu falo. Falo o que aconteceu. Então vão lá assistir que eu acho que vai ser legal caso você queira saber mais das matérias de arquitetura. E aí eu também coloquei uma matéria que me marcou também como algo difícil, que foi estudo da forma 2. A gente teve essa matéria no segundo período de arquitetura. E essa matéria me marcou porque eram coisas mais manuais, sabe? Por exemplo, em estudo da forma 1, a gente mexeu muito com tinta, composição, coisa mais assim. Pra entender mais essa parte de composição mesmo, de formas, cores, coisas assim. E lá no ATF a gente tem bastante essa parte mais à mão no início, sabe? A gente demorou bastante pra pegar o computador, assim. E aí em EF2, que é estudo da forma 2, gente, o que foi essa matéria? Aí começou a ser algo mais 3D. Então a gente fez, sei lá, eu até esqueci o nome como era, como a gente chamava aquilo. Era tipo uma maquiagem, era uma coisinha assim de papel e aí a gente tinha que modular ele, enfim. Eram umas coisas meio loucas, assim. Mas aí era tipo basicamente testar a dobra no papel, forma, coisa assim. Porém, porém, os professores decidiram que eles queriam que você fizesse a caixa também, além do trabalho em si. Então você fazia, sei lá, várias dobrinhas de papel e aí você tinha que fazer a caixa pra guardar essas dobrinhas também, entendeu? E eu passava muito mais tempo fazendo a caixa. E aí quando a caixa e a tampa não fechavam, sabe? E aí tinha que refazer toda a caixa de novo. Eu fiquei traumatizada com essas caixas, gente, de verdade. Eu levava mais tempo pra fazer as caixas que os trabalhos. Enfim, esse foi o porém dessa matéria, eram as caixas. Fiquei traumatizada. Teve gente que comprava caixa, inclusive, só queria dizer isso. Tive até comprado, viu, porque eu me estressei com esse negócio. E por fim, a última matéria que ocorre aqui como uma dificuldade é Projeto Arquitetônico 1. E eu coloquei essa matéria justamente porque é quando a gente tá começando a ter contato com a matéria de projeto. Então é normal a gente sentir essa dificuldade de por onde eu começo, o que eu faço, qual é a metodologia que eu vou seguir. E a criatividade. E eu não entendo nada de projeto. Tipo assim, a estrutura, que estrutura, sabe? Umas coisas assim. É normal a gente se sentir assim, meio perdida no início. E eu lembro que a gente teve bastante dificuldade, assim, pra começar a entender, também relacionamento com o professor e tal. Também tá lá no vídeo, eu falei mais sobre isso. Esse daí tá no vídeo do meu... Não lembro se foi quarto ou quinto semestre, gente. Não, foi terceiro semestre, se eu não me engano. Terceiro semestre, isso. E, enfim, foi basicamente isso. Mas foi... Foi curioso, assim, porque é muita gente se sentindo perdido. Eu acho que essa é a palavra certa, sabe? Mas olhando agora também eu vejo que passou, foi tranquilo. É só que é uma mudança muito grande, né? Eu sempre falo disso, que a gente não tem muito, nenhuma matéria parecida com a arquitetura. Por exemplo, na escola, na faculdade, antes da faculdade, né? No ensino médio. Então é difícil a gente ter uma base. A gente meio que aprende uma nova forma de estudar, uma nova forma de entender, de fazer trabalho. Então é tudo muito novo e é normal a gente sentir essa dificuldade. Mas, enfim, gente, então esse foi o vídeo aí de dificuldades em matérias que eu encarei em arquitetura. E agora o TCC, né? O TCC tá sendo uma dificuldade também. Mas, enfim, são etapas. Não esquece de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações pra receber aí aviso do próximo vídeo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!